A história da Chapeuzinho Azul Aposto que você está se perguntando Mas a história não é sobre a Chapeuzinho Vermelho? Ah... Bem, essa menininha, que é a Chapeuzinho Azul É irmã daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho As duas meninas ganharam seus chapeuzinhos no mesmo dia Foi no dia da criança de 1600 e me esqueci Elas gostaram tanto de ganhar seus chapeuzinhos Que até se esqueceram de ficar bravas Porque não tinham ganhado as bonecas que tanto queriam Esses chapeuzinhos, na verdade, eram duas capinhas com capuz Mas todo mundo conhece a história da menina que ganhou a roupinha vermelho Como chapeuzinho vermelho Então, vamos fingir que as capinhas com capuz eram chapeuzinhos Bem, naquele dia em que a menina do chapeuzinho vermelho Saiu de casa para levar doces para a vovozinha Que estava doente e se encontrou com o lobo, etc e tal A irmã dela ficou em casa Passou o dia todo no quarto Porque estava com dengue Ninguém nunca ouviu falar na Chapeuzinho Azul Porque ela nunca teve um dia tão agitado como a da irmã dela Ninguém nunca ouviu falar também do pai das duas meninas Porque quando a Chapeuzinho Vermelho foi pela estrada afora bem sozinha O pai dela estava na cidade Que ficava não muito ali perto Ele saia de casa todo dia bem cedinho E só voltava a noitinha Porque trabalhava junto com muitos outros homens Na construção de uma ponte Que estava sendo feita Sobre um grande rio Ninguém nunca ficou sabendo também Que a Chapeuzinho Vermelho Tinha outra avó Isso é fácil de imaginar Porque afinal as crianças geralmente Têm duas avós Uma mãe da mãe E a outra é a mãe do pai Essa outra avó Era a mãe do pai Aquela que quase virou comida de lobo Era a mãe da mãe Essa outra avó Das Chapeuzinhos Se chamava Yolanda Mas todo mundo a chamava De vó gorda Você pode até imaginar porquê, né? Mas ela Não se importava com esse apelido E até achava graça Então A avó gorda Saiu lá da casinha dela Com uma cestinha de doces Para levar para a Chapeuzinho Azul Que, como eu já contei Estava com dengue Coitadinha No caminho para a casa da netinha A avó Se encontrou com um lobo Um lobo tão lobo mau Quanto aquele que enganou A Chapeuzinho Vermelho E esse outro lobo mau Tentou enganar a avó gorda Dizendo para ela Ir pelo caminho da floresta Mas, como ela não era boba Foi pelo caminho mais curto E chegou antes do lobo mau E quando o lobo chegou Pronto para comer a Chapeuzinho Azul E a avó dela Deu de cara com o pai das meninas Que já tinha voltado do trabalho Ele estava esperando pelo lobo Na frente da casa Com sua espingarda em punho Lá dentro A Chapeuzinho Azul A mãe dela E a avó gorda Espiavam pela janela E riam O lobo Que era tão lobo mau Quanto o outro Mas também tão esperto Quanto a avó gorda Quando viu a espingarda Deu um tchauzinho de longe E ó Deu no pé Na noite desse mesmo dia A Chapeuzinho Vermelho Chegou acompanhada pelo caçador E contou sua aventura Foi por isso que os pais das meninas Nunca mais deixaram as duas Andarem sozinhas pela floresta Depois do jantar As duas irmãs Pediram para comer os doces Que a avó gorda tinha trazido Em sua cestinha Mas ela Deu uma gargalhada E confessou Que tinha ficado com fome No caminho E foi beliscando 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 E quando chegou A cesta estava vazia A Cesta estava vazia A Cesta estava vazia Acabam E o какие A cesta está vazia Só seu pensamento Ap Jamaica Obrigado.